A semana em minutos, notícias que foram destaques na semana, de 26 de agosto a 1º de setembro de 2018 Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você clicasse no gostei, dê um like aí no vídeo para ajudar na divulgação Clique também em compartilhar e claro, não esqueça de sempre marcar sinetinha para você receber sempre informações quando um novo vídeo for publicado Dia 26 Valendo-se de sua prerrogativa de presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro Fez uso de aviões da Força Aérea Brasileira em 73 dias nos sete primeiros meses desse ano, que foram 282 dias Isso quer dizer que o deputado recorreu à estrutura de transporte da aeronáutica em mais de um terço do primeiro semestre de 2018 O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do MDB do Ceará, que também preside o Congresso Nacional Voou em aviões da FAB em 33 dias no mesmo período, menos da metade dos dias que Maia utilizou para viajar A situação atípica das viagens dos presidentes do Legislativo é decorrência de ditames legais Eles são impedidos de se candidatar nas eleições caso ocupem a presidência da República seis meses antes das eleições Caso contrário, tornam-se inelegíveis a outros cargos eletivos Como Temer não tem vice, Eunício e Maia são os próximos da linha sucessória presidencial Usar aviões da FAB por algumas autoridades brasileiras é um direito assegurado por dois decretos presidenciais E, até certa medida, necessária para que pilotos militares alcancem horas de voo Entretanto, o uso tem sido desarrasoado e em excesso por algumas autoridades, como vimos aqui Essa prática já causou mortes de cidadãos, como ocorrido em 2015 Um homem de 59 anos que precisava de um coração morreu porque a FAB não liberou avião para transporte do órgão em dezembro de 2015 Porém, havia uma aeronave sendo usada pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha Dia 27 O presidente Michel Temer e o ministro Dias Toffoli, que assume a presidência do STF em setembro Entraram em um acordo para trocar o auxílio moradia pelo reajuste salarial dos magistrados No início do mês, a corte aprovou um aumento salarial de 16,38% O salário dos ministros, que hoje é de R$ 33.700,00, pode ultrapassar os R$ 39.000,00 E servir de efeito cascata para reajustes de outros cargos do funcionalismo público O presidente ficou de enviar um projeto autorizando o reajuste O que poderia repercutir nos salários dos demais juízes, procuradores e demais servidores sujeitos ao chamado abate-teto Porém, no dia 31, Temer voltou atrás e vai propor ao Congresso que o reajuste seja aplicado apenas a partir de 2020 Mais preocupante com o impacto financeiro gerado pelos reajustes dos altos salários de alguns funcionários públicos É um presidente que fala uma coisa num dia e no outro diz outra Temer realmente faz jus à sua quase total impopularidade Dia 28 Os senadores multiplicaram por 4 o número de licenças para tratar de assunto de interesse particular No primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2017 O aumento está diretamente ligado ao calendário eleitoral Apenas 7 dos 81 senadores compareceram a todas as sessões deliberativas ordinárias realizadas entre fevereiro e julho Entre os mais assíduos estão Regulf, que não tem partido, e José Pimentel, do PT do Ceará Que já tinham atingido 100% de presença durante todo o ano de 2017 Na Câmara, apenas 7,4% dos 548 deputados, entre titulares e suplentes Que exerceram ou exercem mandatos na atual legislatura, se fizeram presentes em 2018 Bom, parlamentares dizem que seus mandatos não se limitam ao espaço físico do Congresso Nacional Mas é estranho que não respeitem a obrigação de estarem presentes nas sessões ordinárias semanais E que dificilmente superam a 3 por semana Não consideram também que recebem o mais alto salário pago legalmente ao funcionalismo público Possuem provavelmente o melhor plano de saúde do mundo Têm à disposição uma pequena montanha de dinheiro público para usarem com uma liberdade assustadora Além de terem férias quase 3 meses por ano Bom, diante disso, o mínimo que se espera é que cumpram com suas obrigações 29 de agosto 17 dos 81 senadores assumiram o cargo a partir de sua condição de suplente Isso representa 21% das cadeiras Em 6 delas vão concorrer a algum cargo eletivo em 2018 Dentre eles estão Regina Souza, PT do Piauí, que concorre à vice-governadora na chapa encabeçada Por Wellington Dias, também do PT E o homem que diz que coloca qualquer melancia que quiser Para trabalhar numa das secretarias do governo do Distrito Federal, Hélio José Cada senador é eleito com dois suplentes Que são chamados a ocupar a vaga de titular em caso de licença, cassação de mandato ou falecimento Muitos passam a ocupar uma cadeira no Senado mesmo sem ter recebido um voto sequer Bom, ter substituto para eventuais vacâncias do cargo é realmente necessário Mas o que se vê é uma verdadeira troca de cadeiras em busca de benefícios pessoais e ou partidários Mas nunca em benefício daqueles que elegem candidatos na esperança de vê-los cumprindo seus mandatos até o fim 30 de agosto A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo impugnou 69 registros de candidaturas para as eleições gerais Governador, senador, deputado federal estadual Com base nas inegelibilidades da lei da ficha limpa O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, candidato à reeleição É um dos que tiveram o registro contestado pela Procuradoria Em 2017, Paulinho foi condenado pelo TRF da terceira região A suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos Por improbidade administrativa no uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador Outro candidato à reeleição na Câmara, que teve candidatura impugnada Foi o deputado Junji Abe, do MDB, suplente do ex-deputado federal Paulo Maluf Abe foi enquadrado na lei da ficha limpa em 2014 Após ser condenado em segunda instância por improbidade administrativa É, a fome e a sede de poder, a facilidade de acesso ao dinheiro público E as imensas possibilidades de enriquecimento rápido Fazem com que algumas pessoas tentam até o que não podem Para não ficarem de fora do mundo maravilhoso da política brasileira Dia 31 Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu na madrugada de hoje, dia 1º Rejeitar o pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT À presidência da República, nas eleições de outubro Com a decisão, Lula não poderá mais aparecer no programa eleitoral para presidente Veiculado no rádio e na televisão a partir de 1º de setembro Até que o PT faça substituição por outro candidato O ex-presidente também deverá ter o nome e foto retirados da urna eletrônica E o partido terá 10 dias para indicar o substituto A defesa de Lula pretende recorrer ao Supremo para tentar garantir a sua presença nas eleições Mas, contrariando a decisão, o PT publicou um vídeo que aparece Lula como candidato à presidência da República Direcionar votos de Lula para Haddad não parece ser uma tarefa tão simples quanto ao que ocorreu com Dilma E, por saber disso, é que o PT parece prorrogar ao máximo a exposição da figura Lula nos noticiários Para, assim, tentar sensibilizar seus eleitores a votarem em seu substituto 1º de setembro O deputado federal Leonardo Quintão, MDB de Minas Gerais Lançou um aplicativo de celular para conseguir o recrutamento de até 500 pessoas em sua campanha à reeleição Os salários, segundo o site dele, chegam a até R$ 9 mil A página de Quintão trazia um complexo regulamento explicando a pontuação, nivelamento dos participantes E penalidades para os que não cumprirem as tarefas Os escolhidos seriam aqueles que demonstrassem, entre aspas, maior interação e conhecimento nas redes sociais Bem como no engajamento da campanha Fecha aspas Entretanto, pagar outras pessoas para postar conteúdo positivo é considerado crime eleitoral E passível de punição e multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil e processo criminal e cível Dependendo do caso, segundo o TSE É, no primeiro ano sem financiamento de empresas, oficial pelo menos Candidatos que não querem largar o osso inventam mil e uma coisas, mesmo que ilegais Para conseguir uma vaga no Congresso Ou mesmo renová-la por mais 4 anos Este foi mais um A Semana em Minutos Se gostou, dê um like e compartilhe sem moderação Esse gordo aqui agradece Agradeço Agradeço